Ele é produtor, produz vários cantores, o trabalho dele é sensacional. Eu sou fã e recomendo, vem aí, o meu amigo, cantor e produtor, Ari Rodrigues. Pode entrar, garoto. Seja bem-vindo. Sucesso. Olha só, ó, ó, ó. Sucesso. Sucesso. Não acordo muito cedo, mas não fico preocupado. Muita gente me censura e acha que eu estou errado. Deus ajuda quem madruga, mas dormir não é pecado. O apressado come cru e eu como o mais descansado. Sou latino-americano e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Meu caminho pro trabalho é um pouco mais comprido. Eu vou sempre pela praia que é muito mais divertido. Chego sempre atrasado. Chego sempre atrasado, mas eu não corro perigo. Quem devia dar exemplo? Chega atrasado comigo e diz. Sou latino-americano e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. É legal voltar pra casa, mas eu não volto correndo. Quem tem pressa de ir embora no transporte vai morrendo. Eu que não me apressar, mas eu não volto correndo. E eu que não me apresso nunca, pro meu bar eu vou correndo. Encontro minha turma toda sentada na mesa dizendo assim. Sou latino-americano e nunca me engano. E nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Quando eu abro a minha porta, Muita gente está jantando. Quando eu ponho minha mesa, Muita gente está deitando. Eu me arrumo e vou pra rua, E na rua vou achando. Muita gente que trabalha, Se divertindo e cantando. Assim, sou latino-americano e nunca me engano. E nunca me engano. Sou latino-americano e nunca me engano. Você está curtindo o programa MegaFest. Mari Rodrigues cantando mais um sucesso. É festa, é o MegaFest. Hoje está fazendo um ano que eu perdi você. Não posso mais ficar nenhum minuto sem te ver. Vem logo matar meu desejo e essa vontade. A vida sem você pra mim não tem nenhum valor. É como um jardim sem flores, Um rio sem o mar. Eu quero ter você comigo, Seja como for. Vem logo, fique do meu lado e vamos amar. Não, não deixe esse amor se acabar, Não deixe o tempo apagar, A chama que existe em nós dois. Vem, liberta o meu coração, Me tire desta solidão. A vida sem você pra mim não tem nenhum valor. É como um jardim sem flores, Um rio sem o mar. Eu quero ter você comigo, Seja como for. Vem logo, fique do meu lado e vamos amar. Não, não deixe esse amor se acabar, Não deixe o tempo apagar, A chama que existe em nós dois. Vem, liberta o meu coração, Me tire desta solidão. Vem, liberta o meu coração, Me tire desta solidão. Não, não deixe esse amor pra depois. Não, não deixe esse amor se acabar, Não deixe esse amor pra depois. Não, não deixe esse amor se acabar, Não deixe o tempo apagar, A chama que existe em nós dois. Vem, liberta o meu coração, Me tire desta solidão. Aplausos. Esse é o Ari Rodrigues. É isso aí, meu coração. Esse é o meu produtor preferido viu, Esse cara no estúdio, olha, dá um show. Olha lá, o Gildeme Agnello Esse é Brigueiro, Thomas May Pelo jeito, ele também gosta Grande compositor Gildeme Agnello Essa é de minha autoria Essa música, o Cristiano Neves Gravou ela também Esse disco é muito bom Aliás, fiquei muito feliz Eu gravei esse disco Sabe com quem? Com o João Viola O João é uma grande artista O João Viola é do tempo Eu gravei esse trabalho lá, muito feliz Se eu aproveitar Primeiro quero dar os parabéns Pelo seu aniversário Que Deus lê muitos anos de vida Para que você continue com todo esse talento Essa alegria E amigo de todos os artistas Eu mando um abraço Eu tenho recebido muitas reclamações Eu gravei uma música Que fala das cidades da Bahia E fiz muitos shows Naquela região E claro, para escrever e falar de todas as cidades da Bahia Tem que ser uma bíblia Não cabe, né? Não dá E todo lugar que eu faço um show Você não colocou o nome da cidade E tal, assim, né? Mas eu estou fazendo uma outra agora Com o nome de outras cidades Para agradar Não todo mundo Mas uma grande parte Um bom punhado É isso aí Então fiquem atentos Nos novos lançamentos do Ari Rodrigues Porque vem uma homenagem dentro da música, hein? Tem muitas homenagens Obrigado, Irã Obrigado, Ari Gente, um abraço A todos vocês Até uma outra oportunidade Abraço Ari Rodrigues, Brasil Adiós Obrigado, Irã Obrigado, Irã Obrigado, Irã